Nós tá embaçada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você me amar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você me amar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Ei, ei, ei Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota-se pela chapéu e carangava Pra com o bebê dos play vão chorar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota-se pela chapéu e carangava Pra com o bebê dos play vai chorar Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos pior, não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos pior, não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você me amar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você me amar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você me amar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você me amar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Ei, 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 ei Eu sou o combo perfeito pra iludir Já tá fazendo um momento Vai descendo no veneno Com o dedinho na boca Vai mostrando o seu talento Que eu tô vendo, eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu, tchucu Jogando a raba vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu, tchucu, mela Vai ser tchucu, tchucu Jogando a raba vou fazer Lentinho, lentinho, lentinho E acelera Lentinho, lentinho, lentinho Lentinho, lentinho, lentinho E acelera Lentinho, lentinho, lentinho E acelera E a bebê já tá fazendo Uma empinada louca vai descendo no veneno Com um dedinho na boca vai mostrando o seu talento Que eu tô vendo, eu tô vendo Tô com vontade de fazer aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu, tchucu, vai ser tchucu, tchucu Jogando a raba vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu, tchucu nela, vai ser tchucu, tchucu nela Jogando a raba vou fazer... Lentinho, lentinho, lentinho e acelera Lentinho, lentinho, lentinho e acelera Lentinho, lentinho, lentinho e acelera Vai ser tchucu tchucu nela, vai ser tchucu tchucu nela Jogando a raba vou fazer Tchucu tchucu, tchucu tchucu Jogando a raba vou fazer tremer as pernas Tchucu 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 Ela chorou na bota, bota, botadinha saliente Chorou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho Mas que botada louca, que botada diferente Ela chorou na bota, bota, botadinha saliente Chorou na bota, bota Joguei de ladinho Mas que botada louca, que botada diferente Chegou na minha cama com uma rádio banditona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Disse que só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay Tchucu 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 t Mas que botada louca, que botada diferente Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta Com o ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga com essa cara de perigosa Com a gemidinha bom de pão Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta Com o ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga com essa cara de perigosa Com a gemidinha bom de pão Ai, 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 vai Tô me sentindo carente Você nunca mais me ligou Bateu saudade da gente Saudade da Pada malvada da Sem pra dar malvada Pode tosse antes Mas tanta saudade da Toma e saliente Padoando indecente Porra vai Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga com essa cara de perigosa Com a gemidinha bom de pão Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga com essa cara de perigosa Ai, 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 ai Especialmente pra todas elas fiz esse hit Só pra ver ela descendo, descendo, descendo No chão novinha, novinha, novinha Joga a bunda pra trás Joga a bunda pra trás Joga a bunda pra trás Especialmente pra todas elas fiz esse hit Só pra ver ela descendo, descendo, descendo No chão novinha, novinha, novinha 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 Joga a bunda pra trás 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 Vou jogar na sua cara de quarto seguido Gosta, passo, rebolar de frente Vou jogar na tua cara, quero ver se tu aguenta Sequência de love, love, sem coisa de sangue sangue No chão novinha, novinha, novinha Baby C-Frogue, vai da Vicknack, tá bom Gabriel de Morel, produziu pro tio Diz que o coração gelado e que nunca emocionou Mas todos que ela, essa mina apaixonou Quer dar golpe em bandido, logo eu experiente Em menos de duas semanas, ela se iludiu com a gente Ela se iludiu com a gente Tá iludida, Gabriel de Morel, oh, oh Senta, dona, senta, dona, senta, dona Fala que é sem sentimento, mas quando senta, apaixona Senta, dona, senta, dona, senta, dona Mas quando senta, apaixona Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Vai caleca, vai caleca, vai caleca Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Diz que o coração gelado e que nunca emocionou Mas todos que ela senta, essa mina apaixonou Que ela ganhou um pirante no fim, logo eu experiente Em menos de duas semanas, ela se iludiu com a gente Senta a dona, senta a dona, senta a dona Fala que é sem sentimento, mas quando senta apaixona Senta a dona, senta a dona, senta a dona Fala que é sem sentimento, mas quando senta apaixona Senta a dona, senta a dona, senta a dona Fala que é sem sentimento Senta a dona, senta a dona, senta a dona Fala que é sem sentimento, mas quando senta apaixona